Omega 5 Asia da Xion, uma borracha de tênis de mesa de altíssimo nível, modelo profissional feita para as novas bolas de plástico, olha só que bacana ela possui a tecnologia do Dynamic Friction você também tem o Tensor, ela é tensionada, já vem com essa tecnologia para dar mais velocidade na bola, para espirrar a bola você também tem ela aprovada pela ITTF, que é a Federação Internacional de Tênis de Mesa esse modelo aqui você pode competir, torneios oficiais, jogar grandes competições com árbitro e tudo mais porque essa daqui é uma borracha homologada pela Federação Internacional o link para você poder adquirir a sua está aqui na descrição, acessa, confere todas as informações, todos os detalhes e aproveita aí para você adquirir essa borracha de tênis de mesa de altíssimo nível esse aqui é um modelo que faz um sucesso incrível, é uma borracha de alta velocidade você tem um nível de efeito muito grande e esse é um fator fundamental para você que quer buscar aí jogar o tênis de mesa em um nível superior, tá bom? o link está na descrição, acessa, confere todas as informações se garante a sua, volta aqui depois, deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha sobre esse modelo se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que sair vídeo novo mas essa borracha já está disponível na loja da cliptênisdemesa.com.br e o envio também é feito para todo o Brasil, o link está aí na descrição